Eu quero compartilhar hoje uma palavra que vem ao meu coração sobre a história de José do Egito. Houve um momento em que seus irmãos o lançaram em um poço. E no fundo do poço parece que a nossa história chega a um fim. Em alguns momentos nós achamos que não vamos nunca mais sair de lá. Mas escute, quando você estiver no fundo do poço é o melhor local de se estar. Porque lá você vai poder pegar um impulso e voltar a todo. Isso me faz lembrar a história de um sapo que caiu dentro de um poço e sem conseguir sair. Todos os outros sapos diziam, você jamais vai conseguir voltar à tona. E aquele sapo depois de várias tentativas, ele conseguiu e saltou de volta. Todos perguntaram, como você conseguiu essa proeza? E ele não pôde responder nada porque ele era surdo. Ele não estava ouvindo toda a negatividade dos outros sapos. Pare de ouvir aquelas pessoas que estão dizendo, você não vai conseguir. Que querem que você fique dentro do poço. Deus, ele te criou para vencer.